No iate com dinheiro da boca, sabe que eu sou a perra da bruta Puta rebola, só joga essa bunda, só mexe essa bunda, só que que essa bunda Gosta não estar sentando com a bunda, te dando tapa sua filha da puta Cara de safada chupando na rua, muito safada chupou no iate Puta, ar e crime não cai demais, tropa do moço, só me a nossa garras Na pista é com 15, com atenção do pai Hoje em dia tô colhendo os frutos, ela rende pra minha cara de puta Diz que se amarra no prostituto que fode com ela Fumando charuto que pia no baile de armamento russo E lá na favela o chefe tem um desse, só que a diferença é que é pra traficar Várias pilada tomando whisky, fumando rachixe doidinha pra dar Só que o foda é que tem se cumbando e falaram que o plano é ter mais mulher Dentro do balde caindo de alemão pras piranha brincar dando pro jacaré Olha o fuso, eu lembro do VTN, ele falou que bandida é assim Droga e buceta pra nós virou mato, se subir te mato vai ser o teu fim Bagulho agora é cocaína rosa, bota na mesa pra minha faixa rosa Pede MD pra chupar minha pica, bandida safada que bunda gostosa Então desce caixota, passa no fuzil Se minha fiel me pegar com batom na minha pica, cê nunca me viu Brota no iate pra foder com a tropa Reunião dos cria e uma faixa rosa Brota no iate pra foder com a tropa Reunião dos cria e uma faixa rosa Bala de no safado, ela joga na cara da tropa do mal Ainda por cima ela é braba, o dinheiro que eu tenho eu fiz pelo paypal As bad jogam a rabo, apenas pros caras que jogam real vai ter que sustentar marra Cê não vai querer ser mais um carinha mau, tipo horror Eu sou seu presente ou não Eu quero te pegar muito mais que os po-po Até os meninos querem ter o meu flow As emo te manda o bitch aba de maratão Brota no iate pra foder com a tropa Reunião dos cria e uma faixa rosa Brota no iate pra foder com a tropa Reunião dos cria e uma faixa rosa As pessoas balam na tela e o resto do celular Que que cê vai me falar? Tô de Juliette, nada Que que cê vê se ela quer DMD Se ela joga pra ver cê não entende mais nada Compromiso no patino pra prada Blah, blah, blah Eu passei dos limites Porque eu tô Misturando droga, misturando droga A mente não, mas vida nova Brita, lentamente não renova Instantaneamente cê me olha Frequentemente cê me chora Todo aeroporto final de semana Nem as mesma bitch no pé do papai Ela joga dinheiro pra cima e não ligo Soltando mais cinco de prêmio na live Não! Shhh! Diz que cê não vai Nem do celular e a minha não mais Mas gata daqui que diz que ela é minha fã Brota no iate pra foder com a tropa Reunião dos cria e uma faixa rosa Brota no iate pra foder com a tropa Reunião dos cria e uma faixa rosa Mãe! Vida da voz roca Ginho e pirulito pop no canto da boca Mãe! Essa maluca Faz o quadradinho de quatro igual a boca Oh! Então vem Faz o scam Hoje eu tô full Outro pato amado Balança essa raba pro minha tampa Rebola não vivo do instagram Dou esse porradão igual salão Poderzão Virei fã Coleira da Gucci Amiga da amiga da prima nascida Ontem na comune Hoje o churras vai ser no iate Rascou tutel de fruta tropical piscina Tudo fica a vontade Agora o bagulho tá de verdade Agora o bagulho